A gente continuar falando ainda sobre Petrobras, porque depois de ganhar sobrevida no comando da empresa, Jean Paul Prats decidiu seguir o conselho de alguns amigos. Com tanta crise, tanta briga com alguns setores do governo, o que os amigos dele mais próximos sugeriram é que anda faltando uma coisa fundamental na estratégia do presidente da estatal, fazer política. E foi exatamente isso que Prats fez nas últimas semanas, segundo me contou esse interlocutor. Prats tem falado mais com parlamentares, por exemplo, em especial com senadores. Esse aliado de Jean Paul Prats disse o seguinte, vou abrir uma aspa para ele. Ele entendeu que precisa ser mais político, está conversando mais, ouvindo muito mais, tendo, por exemplo, encontros com parlamentares, em especial com senadores. Fecha aspas. Vale lembrar que essa assembleia, da qual a gente estava falando agorinha com o Nakagawa, é muito importante para o presidente da Petrobras, porque ele sempre defendeu o pagamento de dividendos extraordinários aos acionistas. E esse foi um dos estopins da disputa entre ele e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Obrigada.